E aí galera, bem vindo ao Legenda Games, hoje eu trago um jogo chamado Art Combat, é um jogo novo aí de FPS, eu baixei agora recentemente, estou começando a jogar e estou gostando muito, estou jogando com a K47, comprei também recentemente essa K47, e é muito boa, muito potente. Bom, estou indo bem primeiro, é, levei um, é, esse jogo, ele é de life, mas tem umas paradinhas no chão, deixa eu ver se eu procuro um aqui, vocês podem ver, ó, reparar que eu estou com 38 de life, deixa eu ver se eu consigo, ai, morri, sabia que morri, é, ele tem umas vidas no chão, que você pode pegar, entendeu, então você recupera o life. Bom, achei bem, assim, bem diferente, bem legal, ajuda bastante, e não fica nada apelão, fica, fica normal, mas, bem, final, esse mapa é pequeno, aí vocês estão vendo o meu level, comecei agora, então é isso aí, vamos dar uma jogadinha aí, opa, tem cara aqui, alguém, tem cara aqui, eu acho. Tem cara aqui, ó, tem cara aqui, ai, ai, tem uma atrás de mim que eu sei, e eu vou tiro em onde, ó, ele está com aquela paradinha, aquela metralhadora que você pega no chão, nesse mapa tem isso, eu vou soltar isso aqui, ó, e a bomba cai bem em cima, bom, levei ninguém, bem, pensei se eu tenho apavoradamente, bom, muitas bombas também, né, já ou menos, vamos ver aqui se o cara está aqui, Bom, o que é legal também, que esse jogo atravessa a parede, porque tem jogos aí que eu jogo free, online, como Blackshot, não atravessa a parede, eu acho muito ruim isso, não atravessa nem uma, nem uma caixinha bem fina, então, eu gosto de jogar um jogo mais, que seja, pelo menos, realíssimo, nesse ponto de vista, né, bom, estou aqui bem na base dos inimigos, eles vão vir por aqui, Que legal, você pode baixar, baixar totalmente, pode andar, totalmente, chegar, deitado, né, Vou atacar agora, hein, ai, calma, eu vou matar, vou ver esse, pode vir que eu mato, esse cara que fica ali em cima, é difícil de matar, ó, estou com 63 de vida, vou pegar isso aqui, ó, pulei para 38, isso era bem legal, ajuda bastante, também não fica pelão, não, Eu acho que fica pelão, não fica não, nem o frega aí, 8 barra 11, bom, não vou mostrar a partida toda, né, não vou jogar a partida toda, senão o vídeo fica grande, mas vou fazer mais gameplay desses dois, Opa, levo, na bomba, vocês estão vendo, os HS que eu estou dando, né, tem 3, vamos lá, cadê? Vou ficar aqui, esperando um minuto, opa, bom, é isso, levo, espero que vocês tenham gostado da gameplay, é, É, dê um joinha, se gostou, se inscreva no meu canal, e até a próxima, valeu, fui!